Cara, pra comentar essa parada do Breno Lopes, é preciso dar um contexto, né? O Palmeiras vim de um empate ruim contra o Corinthians, em que o Breno Lopes perdeu um gol feito. Depois ele entra num jogo que o Palmeiras não tá conseguindo vencer, um dos últimos colocados dentro de casa. E aí o Breno protagoniza três lances bizarros em menos de cinco minutos. É claro que a torcida já tava de saco cheio, já tava puta, já tava reclamando, já tava ali um clima não muito favorável em razão do jogo. Não teve nada direcionado ao Breno Lopes, nada exclusivamente a ele, a entrada dele, a um grito, xingando ele, qualquer coisa do tipo. Aí a bola sobra, ele vai lá, faz o gol e como comemoração, como uma reação, ele vai lá e mostra o dedo pra torcida. Tá completamente errado. Eu acho que o jogador não pode se voltar, o torcedor tem o direito de criticar. A torcida aqui, porra, lotou o estádio ontem, tinha 38 mil pessoas, sexta-feira, 9h30 da noite. Então você deixa outros compromissos de lado pra tá lá, apoiando o time. E a torcida apoiou durante os 90 minutos. Então eu acho que a reação dele foi totalmente descabida. Não pode fazer isso, tem que voltar, tem que pedir desculpa pra torcida, tem que se retratar sim. Até porque eu acho que ele vai continuar no Palmeiras, não vai ter nenhuma reação além dessa. Agora, ele tem que agradecer, porque em outras circunstâncias ele não jogaria mais aqui. Tem que agradecer a fase que o Palmeiras tá vivendo. Ele tem que agradecer ao Abel, que ali no campo já deu um jeito de passar um pano ali. Na entrevista também passou pano pra atitude do Breno Lopes. Ele tem que agradecer, porque vai continuar no Palmeiras e pedir desculpa. Porque o que ele fez foi totalmente errado. Eu acho que em nenhuma circunstância o jogador tem que se voltar contra a torcida. Como já aconteceu aí em outros casos que a gente viu. Fabrício fez isso, saiu do Internacional. Depois viu o jogo aqui no Palmeiras. O próprio Diego Souza, no artigo Palestra Itália, então tem que respeitar a torcida. O torcedor tem direito de cobrar, tem direito de reclamar, tem direito de cornetar quando o jogador erra. Os caras querem tudo, né? Propuição boa, dinheiro bom, salário alto, regalia, infraestrutura. E não querem cobrança, não querem crítica. É demais, cara. E me surpreende muito que a torcida esteja contra a própria torcida, né? E tá a favor do Breno Lopes, cara. Mas enfim, tem decisão chegando. Vamos colocar panos quentes aí. Mas não pode deixar, a gente não pode deixar de comentar que ele errou o lance, né? É isso. É, galera. Tudo que o palmeirense não queria hoje era vir falar de polêmica, né? A gente só queria comemorar mais uma vitória sofrida, né? Que não deveria ser sofrida. Mas a gente só queria comemorar mais uma vitória e esperar aí pela nossa disputa na Libertadores, na semifinal. Mas o senhor Breno Lopes fez o favor de engordar, né? Porque o que ele fez foi completamente enlouquecido, né? Tudo bem, eu não sou a favor de você xingar, vaiar jogador enquanto tá jogando. Não fui a favor quando fizeram com o Navarro. Não acho legal essa atitude da torcida. Mas, cara, independente disso, não justifica o que o Breno Lopes fez. O Breno Lopes, cara, é surreal, mano. Ele mandou um dedo pra torcida. Igual o Fabrício fez lá no Inter, lembra? Que o Fabrício fez assim pra torcida, né? Cara, surreal o que ele fez, surreal. Dizem aí que ele já está arrependido, que vai soltar uma nota nos próximos dias. Mas, cara, é absurdo. Ainda mais ele fez isso direcionado pra torcida organizada, que foi a Mancha Verde. Então, não tem defesa nenhuma. Por mais que eu não seja a favor do que foi feito, né? De xingar e vaiar jogador no meio do jogo. Nada justifica, cara. O que ele fez foi o supra-sumo do absurdo. Então, sinceramente, eu acho que o Palmeiras devia dar-lhe uma multa no Breno Lopes. E, ó, pra não falar que devia ser limado do elenco, assim como foi feito com o Luiz Adriano. Vamos esperar pra ver o que ele vai falar. O que ele vai pedir desculpa. Porque se ele não pedir desculpa, ele é mais maluco ainda, né? Vamos esperar a desculpa deles. Mas, cara, hoje o meu sentimento é de que... Adeus, Breno Lopes. Ele até tinha um carinho de uma boa parte da torcida, pelo gol que fez na Libertadores. Mas, cara, como que o cara consegue apagar tudo que ele fez do Palmeiras com uma loucura que ele fez? Por mim, cara, eu, sinceramente, achava o Breno Lopes até um reserva mediana. Aí dava pra entrar alguns jogos. Hoje eu não quero ver ele no Palmeiras, mano. Não quero ver, não quero ver. Eu quero saber o que ele vai falar. Mas, sinceramente, se eu fosse a diretoria do Palmeiras, era fim de contrato e um abraço, Breno Lopes. É isso. Bom, rapaziada, depois da opinião dos nossos amigos aí, também vou dar a minha opinião. Como eu já disse aqui no vídeo anterior, eu acho que o Breno Lopes tem que vir urgentemente pedir desculpa pra não prolongar isso. E até agora ele não veio, até o momento da postagem desse vídeo, ele não veio. Já deveria ter feito isso depois do jogo, não veio pedir desculpa. Ele errou, né? Na minha opinião, ele errou e tem que vir pedir desculpa. extravasou ali na hora, né? Não controlou as emoções. E tem que pedir desculpa aí pra torcida do Palmeiras, né? Mas, na minha opinião, ele foi muito errado ao mostrar o dedo do meio pra torcida do Palmeiras. E eu quero saber também a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa atitude do Breno Lopes. Se você concorda ou não concorda, e você quer a continuação dele no Palmeiras ou não? Você acha que cabe uma rescisão de contrato aí com ele por causa disso? Eu acho que dificilmente vai acontecer isso, mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o Cauê, com o Donati? Bora aí, comenta aí o que você achou e deixa o like e é nóis. Valeu, rapaziada. Obrigado.